A gente está tão preocupado em querer aparecer, em querer ser lembrado Porque senão eu não vou chegar em alguns lugares A porta não vai se abrir Porque quem não é visto não é lembrado E eu discordo plenamente dessa frase Por quê? Porque eu creio num Deus que lembra o meu nome Eu creio num Deus que sopra o meu nome Eu creio num Deus que quando quer abrir uma porta Ele faz o meu nome chegar diante daquela porta Eu confio num Deus que providencia tudo o que eu preciso O nome de Eliseu está sendo soprado dentro do reinado da Síria De modo que alguém vai dizer que as palavras que o rei fala na câmera antes de dormir O Senhor revela ao profeta Eliseu É interessante isso, a expressão que o texto usa Que as palavras dele eram reveladas ao profeta Deus conhece as palavras que estão falando de mim Deus conhece a forma como estão falando de mim Deus sabe a maneira como estão falando de mim Deus sabe as acusações, as invejas, as contendas, as expressões A entonação de voz, a atitude, a palavra Deus conhece tudo o que estão falando de mim É interessante isso, o texto dizer que Deus revelava as palavras Porque Deus sabe o que falam de você O que estão falando, o que estão dizendo Deus sabe como foi falado Deus conhece todas as coisas Aí quando o rei da Síria fica sabendo Que havia um profeta E que esse profeta tinha autoridade Ele vai mandar um grande exército De noite Para cercar a cidade Onde estava Eliseu É interessante que esse exército cerca a cidade De noite Poderia ter ido de dia Poderia ter ido de manhã Mas procurou ir de noite Você vai perceber Que essa é uma das estratégias do teu inimigo O teu inimigo gosta de trabalhar A noite Você percebe que a noite parece que certos problemas ficam piores Você percebe como o teu inimigo gosta de atuar no meio da escuridão No meio do escondido No meio do oculto No meio de lugares que ninguém vê Você percebe que é sempre no período da noite Que as trevas se manifestam mais A própria Bíblia diz isso para nós Que a noite foi chamada de trevas E o dia A luz foi chamada de dia E a noite foi chamada de A estreva foi chamada de noite E a própria noite É a separação da luz Das trevas Então Constantemente o teu inimigo gosta de atacar a noite As escondidas No escuro Quando ninguém vê Quando você está sozinho É nesses ambientes que ele quer atacar Para te cercar E te destruir Talvez você está ouvindo essa palavra agora E é a noite que você sente Problema de ansiedade É a noite que você sente Problema de sono É a noite que você sente Crise Fobia Tudo vem se manifestando Através da noite Só que Deus é poderoso Para cercar teu coração Trazer paz A sua alma E fazer você vencer Essas guerras E esses conflitos Que você Tem enfrentado A noite Olha o que o texto diz Que eles cercaram a cidade O exército Cercou a cidade A noite Só que perceba Cercaram a cidade Mas não cercaram A presença de Deus Cercaram a cidade Mas não cercaram A glória de Deus Cercaram a cidade Mas os anjos do Senhor Estavam ao redor Do profeta Eliseu Às vezes você está cercado Por um problema Que você não consegue ver solução Você não consegue ver cura Você não consegue ver paz Você não consegue ver saída E está dizendo Eu estou cercado Eles podem até ter cercado A cidade Mas não cercaram A presença de Deus Sobre a sua vida O Senhor está ao seu redor Com os anjos dele Guardando você E não deixando Que o inimigo Entre na tua casa Te ataque E te destrua Porque os anjos do Senhor Estão te guardando Quando o jovem O moço do profeta Eliseu Se levanta De madrugada Ele percebe Que a cidade Estava cercada Ele vai até Eliseu E diz Ah meu Senhor O que faremos A cidade está cercada Cercaram a cidade Há um exército aqui E ele fala isso O que faremos Porque o que está Movendo no coração dele É o medo Ele sente medo E tem gente assim Que tem mais medo Do inimigo Do que confiança em Deus Olha que forte isso Tem gente que tem mais medo Das circunstâncias Do que confiança em Deus O cara tem mais medo Do diabo Do que confiança no Senhor Ele tem mais medo Do problema Da dificuldade Dos inimigos Das lutas Que ele está passando Do que confiança Ele não consegue crer Ele não consegue ter esperança Está igual esse jovem Ah meu Senhor O que faremos Eu não sei o que fazer Sabe Porque quando ele está Olhando para as circunstâncias Ele percebe Que o problema dele É muito maior Do que a fé Que ele tem Ele não enxerga Um Deus Que está guardando Eles Ao redor Daquela casa Ele apenas está Olhando para os problemas Ele apenas está olhando Para o exército E quando ele olha Para o exército Ele não vê saída A Eliseu vai dizer para ele Não temas Porque mais são Os que estão Conosco Mais são aqueles Que estão conosco Mais são aqueles Que estão ao nosso redor É esse tipo de gente Que eu quero na minha vida Tipo de gente Como Eliseu Sabe Que olha para mim E diz isso Me coloca para cima Maior é aquele Que está contigo Maior é aquele Que está ao seu redor Não Não temas Circunstâncias Não temas Dificuldades Maior é aquele Que está Ao seu redor É esse tipo De amizade Que eu quero Para a minha vida Anda com esse tipo De gente Ande com gente Que te coloca Para cima Anda com gente Que tem visão Anda com gente Sabe Otimista Anda com gente Que tem fé Gente Gente Que sabe Está sempre Vendo uma esperança No meio Da guerra Está sempre Vendo recurso No meio Da dificuldade É esse tipo De gente Que eu quero Na minha vida Gente Que me coloca Para cima Que quando Você chega Com problemas Com dificuldades Com medo Das lutas E das circunstâncias Você olha Para a pessoa E diz A pessoa Olha para você E diz Olha Muito maior O teu Deus Muito maior O Senhor Muito maior Aquele que te guarda Muito maior Aquele que te protege Muito maior Aquele que te livra Anda com gente Que te coloca Para cima Talvez você Está com a vida Capizbaixa Derrotada Porque só está Cercando a sua vida Com amizade Que não presta Com só Pessoas que não edificam Que não te acrescentam Que não te levam A lugar algum Pessoas tóxicas Pessoas feridas Pessoas problemáticas Que só trazem Desgraça E destruição Para você Sabe É esse tipo De pessoa Que eu quero Esse tipo De relacionamento De amizade Que eu quero Gente que me coloca Para cima Gente que tem visão Aí ele ora Dizendo Senhor Abra os olhos Desse moço Para que ele veja Olha que legal É tão bom A gente andar Do lado de homens de Deus Por quê? Porque esses homens de Deus Vão interceder por nós Ande com gente Que abra os seus olhos Cara Da mesma forma Como ele intercedeu Anda com gente Que interceda por você Que possa abrir os seus olhos Gente que possa Sabe Fazer você enxergar O que você não estava vendo Ande com esse tipo de pessoa Que abra os seus olhos Que perceba Que perceba Onde estão Os seus erros Que perceba Onde você caiu Que perceba Onde está A tua fraqueza É gente que te confronta Que te fala a verdade Às vezes a gente quer Ficar cercado O tempo todo Só de amiguinho Que dá tapinha nas costas Que diz que me ama E papapá Que fica o tempo todo Bajulando você Mas que não te leva A lugar algum Anda com gente Que abre os seus olhos Anda com gente Que abre o teu entendimento Anda com gente Que é parecido com Eliseu Que está intercedendo Para que o Senhor Abra os olhos Dessa pessoa Abra os olhos Desse jovem Aí o texto diz Que ele vai ver Um monte cheio De cavalos E carros De fogo Isso aqui é muito tremendo Por quê? Porque o moço Ele não estava vendo O que estava ao redor Ele só via Os soldados Do inimigo Mas ele não via O exército Que estava com Eliseu Só que o fato De ele não enxergar Não significa Que não estava lá Ele não estava vendo Mas já estava lá A gente passa muito Por isso Por quê? Porque muitas das vezes A gente não consegue ver O exército Que está ao nosso redor Mas ele está lá A gente não consegue ver Os anjos Que estão ao nosso redor Mas eles continuam Lá O fato de você Não ver E não sentir Que Deus está te protegendo Não significa Que ele não esteja Te protegendo Não significa Que ele não esteja Te guardando Muito pelo contrário Você só não está vendo Mas ele está te guardando De manhã Está te guardando A tarde Está te protegendo De noite Está aguardando A tua entrada A tua saída E está protegendo A sua vida Você não viu Você não viu Mas o Senhor está contigo Você não percebeu Mas ele está ao teu Ao redor Guardando Protegendo E trazendo Livramento E tem mais O nosso exército É de fogo Porque o dele É um exército comum Mas aquele que acompanha A nossa vida É um exército De fogo É um Deus Que nos guarda É um Deus Que nos protege E tem mais